Não, tá tudo bem, tá com 82 anos, faz 83 em junho agora. Quem quiser ver ele, vai na orla ali de Ipanema, que ele tá todo ali, olha lá, a partir de 9h30, 10h da manhã, ele tá ali todo dia, faz os 8km dele, ele mora no posto 10. Normalmente ele vai até o Hotel Otto lá, que eles concentravam na época de Vasco, e volta todo dia e tal. Tá bem, leva a vidinha dele, tem a regrinha dele. Aí chega em casa à tarde, almoça, dá um cochilo, escuta o Apolinho, 5h da tarde, e pronto. Show do Apolinho na tua casa. E aí passa o dia ali. E assim, não sente muita falta do futebol? Cara, hoje ele tá muito bem resolvido. Tá tranquilo? É, é, vê futebol como vê notícia, ele gosta muito de ver jornais também, né? Acho que tá tranquilo.